E agora então, gente, que eu tenho o Bruno de editor. Ai, Bruno, coloca uma música aqui bem assim de fazenda, sertaneja, tá, Bruno? Mas, ó, capricha, hein, meu editor? Oi, chegamos! Chegamos! Uau, quanta coisa! Ó, tem essa galera aqui e ainda tá... Imagina se a gente for ficar uns 10 aqui. Isso aqui, gente, é pra dois dias, aquele carro tá cheio e tá vindo mais quatro carros. E esse carro cheio, aquele carro cheio e tá vindo mais quatro carros, né, Amanda? Mais quatro carros. Ih, Ru, pra dois dias. Tá ótimo, vai ser, ó. Ela que é a dona aqui da riqueza toda, ó. Ó, e a dona da Capas Clacial também. E a da Casa do Leste. E também dona do Edmilson, aquele lá, ó. Rápido tour pela casa. Olha aqui, a gente trouxe muita comida aqui, a cozinha. Aqui é o corredor, tem um banheiro aqui. Um quarto aqui. Uma sala maravilhosa aqui, ó. Olha esse quarto! A Fábio tentando subir ali, o Leandro vai ajudar. Olha aqui, gente. Aqui vai ficar eu e o Paulo. Ali em cima, o Leandro. Ali embaixo, a Poli. Sibeli, Fernanda. Fábio vai decidir ainda. É, eu vou decidir. E aí, tem mais a Maria Clara, a Emília, a Gê, pra vir. Tem mais que eu amar aqui. E ali tem mais um quarto, ó. Essa chácara aqui é maravilhosa. Fica só a 10 quilômetros de Campo Grande. Olha aqui, ó. Tem quadra de areia. Tem piscina. Tem lá um salão de festas, né, Fernanda? Tem, nossa, tem. E tá montando um salão de festas maravilhoso. Tem casamento, festa de 15 anos, tudo, gente. Que é a gente mais maravilhosa. E aqui dentro da casa, dá pra dormir? Quantas pessoas, mais ou menos? 18, mais ou menos. Tem três quartos, uma suíte com várias beliches. Né, tia, você mostrou no seu... Sim, eu mostrei. Gente, você mora aqui em Campo Grande, quer fazer uma festinha aqui de fim de semana, né, Fernanda? É, sai da Instagram, Estância Curupi. Lá tem todas as informações pra você. É, Estância Curupi, ó. Tem mesona aqui, ó. Tem banquinhos lá, ó. Tem banquinhos. Quer ver? Vou mostrar pra você. Churrasqueira. Você pode vir aqui, ó, com a família, alugar. Olha aqui que legal. É da nossa amiga, dona da capa espacial e da casa do LED. É linda aqui, ó. Maravilhoso. E esse aqui, ó. Ei, fala aí, qual que é o Instagram aqui? Qual que é o Instagram? Oh, meu Deus. Pera aí, vai sair comida aqui? Vamos pra cozinha agora, né? Vai ser um cachorro quente. E aí, amor, ou não? Cachorro quente. O que que você tava olhando ali? Eu tô vendo se tem porco, porque o pessoal, tem o pessoal que é de ventista e não come porco. Ah. E aí, eles não vão comer. Mas eu acho que é o do que que é? Tá escrito? É, tá escrito suíno e frango. Hum, então eles vão ter que comer outra coisa. Mas aí, a gente dá um jeito. Tem muito. Olha, galera. Tem biscoitos aqui, bolo de brigadeiro. Formigueiro, com cobertura de brigadeiro. E esse aqui é de chocolate com cobertura de leite fininho. Ai, me desculpa, mas eu vou ter que fazer uma coisa. Eu já sei o que você vai fazer, eu vou fazer também. Eu quero fazer isso, ó. Uh! Tá de natal. Hum! Amor, você tá brigando com alguém, amor? Toma o açaí e comece com madeira. Maravilha. Pô, olha que vai cozinhar o nosso hot dog. As meninas estão ali fotografando. Olha, olha a foto. E olha ali o Leandro jogando bola com o Neto. O quê? Olha a foto da Sibelica, pleníssima. Uau! Fábio estávamos fotografando ali, gente. Olha cada foto linda. Mostra aqui, Fábio. Olha. Que foto linda. Top. Olha. As tuas olham pra mim aqui e eu olho pra cima. Ai, que lindo. Olha lá quem chegou. O amor da minha vida. Também amo tu. E eu também amo tu. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Vai, pose pra minha foto. Vai. Cheira as plantas. Pera aí que tá. Aí. Hum. Pronto. Várias fotinhas. Muitas fotos estão. É bem foto de foto. O que aconteceu? Vamos. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá, Emily. Galera toda. As loucas da banheira, gente. O que é isso de vocês? Olha ali. As lindas. Chegou mais uma pessoinha que eu amo aqui na fazenda. Fazenda não. Chácara. Eu falo fazenda porque eu sou dessas. Eu não estou falando, mas eu estou esperando. Eu estou falando aqui na fazenda. Olha esse hot dog. Ui. Quase pronto. Uau. Olha, gente, que capricho. Ela ferve a salsicha na água antes, pra depois jogar no molho. Poliana, Landim, quem ensinou isso pra você? Ana, Landim. Ah, é verdade. A gente, fervendo antes, sai aquele caldo vermelho ali, amarelo, e daí fica mais limpinho. Ótimo! Depois do jantar, vêm os bolos, enquanto as meninas estão lá na piscina. A Polia chama a formiga do bolo. Bolo de formigueiro, eu acho que não fiz isso. É o bolo formigueiro. É a situação que tá esse quarto, ó. Silêncio! Nossa! Eu vou sempre preparar o molho! Cadê, amor? Cadê o quê? Meu celular, Silêncio! Poli, você vai pro barraco? Cadê o celular, Sinele? Eu não sei, você tem que saber o celular é seu. Você vai ver o celular, e eu vou ficar... O meu tá aqui, ó. Porque eu sei... Só tem o meu celular. Sim! Morra, o celular tá com você. É o meu, esse. Eu tô... Quebrar! Quebrar! Meu filho! Que caraca! Minha filha! Minha filha! Minha filha! Quebrar! Calma, foi a SBL? Foi a SBL! Coloca aí na revista! Calma todo mundo! Aí foi a SBL! Aqui é o nosso! Hashtag, Sibiru queimar. O mais engraçado foi a Lizzy! Quebra que eu mais vi na Lizzy! Olha que romântico esse casal, gente! Faz coraçãozinho, faz! Faz coraçãozinho pro meu... Coré que eu do Leandro é feito o osso! E assim, nasceu, Paulho, o filho de vocês? Ali, aí, nasceu, olha lá. Ela ficou um pouquinho no forno só, né? A Lizzy! e acabamos de tomar café da manhã olha quanta comilança olha ela vai meninas dança em vai a manda entra aí assim 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 o bonde do assim olha os homens ali oi oi homens tudo bom daqui a pouco vai sair um churrasco já começou já sério já mas acabamos de tomar café ó olha o tamanho de que é isso costela recheada nossa depois eu mostro pra você vai ficar top tem melancia que também e aí tudo bom lindo né qual é o nome dele é barão e borboleta pode pode vamos lá pôr maiô pode só me manda só eu tô contando com as crianças olha lá eita que esse meu marido gosta fábio ali e as princesas aqui ó elas tiraram umas fotos lindas mostra aí as fotos que tiraram primeiro fala onde vai tá essas fotos no insta fala aí cecília fernando a classe a poliana landinha não mostra aquela foto bafônica que você tirou nossa olha isso ó olha que foto linda vai vão passando aí olha olha essa foto vou lá curtir comentar e comentar olha isso eu quero os créditos tá da fotógrafa isso aqui ó meus créditos aí eu só vai lá embaixo se velha se filha melhor fotógrafa hoje é a joca dia jovem olha aí jovem que que aluno olha olha aí só abre os braços para ver o que que você quer comer o tempo precioso na piscina só que eu posso comer eu vou gastar com comida ele vai gastar com comida pra mim eu vou gastar com panagem declarações por isso não pode da intimidade ó o que viram a intimidade amanda ali só no cafézinho olha isso direto da árvore acerolinha come uma poli que delícia deixa eu ver olha ela foi colher acerola pra gente chegou mais gente aqui ó mais visita que a minha amiga o cara dá oi é oi 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 ó e aí coisa o congelador tá cheio amiga tem comida aqui para uma semana vamos ficar aqui uma semana sério tem cada um que vem traz um monte né poli meu deus ela com uma semana aqui aí a geladeira lotada ó e aqui tudo gente ó ó comida a comida a comida a comida Fernanda ela se acha que ela tem uma JBL né gente uma JBL né aí de repente chega aqui uma super JBL aí a gente vai fazer o que a gente vai abandonar essa e vai usar essa né que nem é vai lá liga o som DJ bom olha aí galera que a festa continua olha assim bom só puxaria pra essa menina dançar bom os amigos já estão aqui só tô com meu cofre não eu vou para o maior quem já teve aqui nessa fazenda o Luan Santana ele assinou aqui na parede e eles até colocaram essa convido para ninguém mexer na assinatura dele gente Luan Santana olha aqui ó dia 11 de 2011 ó Luan Santana né galera olha aqui tira o papel ou não tira costela recheada olha aqui sem osso gente só recheio lá dentro olha que coisa linda e é enorme olha o tamanho da minha mão aqui ó perto ó quase 10 kg é muita comida os homens tudo aqui babando ó calabresa calabresa e mussarela e mais legumes meu deus que delícia tira do pão de alho isso valeu expectativa e realidade de galera olha aqui ó eu quero picanha 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 um querendo mas também quer por deus aí caia picanha para ele ó ó é caiu picanha no chão aqui morra O melhor pedaço para a esposa mais linda aqui, tá? Você gosta queimadinha. Eu gosto queimadinha. Ai, que marido maravilhoso, gente. Essa daqui do jeito que você gosta. Ai, que delícia. Olha, gente. Aqui, o outro lado. Tá quente. O outro lado dela. Mostra aqui no meu vlog o vídeo que a gente acabou de gravar de vocês. Olha isso. Chega de coisa. Tá chegando, finalmente. Oi, amiga. Oi, chulinha. Oi. Oi, Ana, você está bem? Tudo bom? Olha aqui quem chegou, a Maria. Por que você correu pular na piscina? As meninas me pegaram. Oi, tia. Oi. A gente teve uma ideia. O quê? A gente vai empurrar a Cybele. O quê? A gente vai empurrar a Cybele e a Maria. Vai, vai, já. O que você tomou? Nada, nada. Cybele, deixa eu te ensinar. A Cybele primeiro, porém, Maria. A Júlia. A Júlia! Olha! Uma pessoa que tá nega! Olha isso! Deixa eu puxar aqui a marquinha pra eles verem. Olha isso! Olha aqui! Vai sair a casca hoje! A Fábio agora! Olha isso! Vocês estão vendo a Sibélia? Ela está normal? Não, ela não está. Sibélia, puxe! Meu Deus do céu! Vai de novo você! Meu Senhor amado! E no fim da tarde, quem vem pra piscina? Os homens! O maridão aqui, o Gerro! O parceirão ali, o William! Olha ali os homens jogando! E as esposas e as filhas assistindo! Do William e do Edmilson! Torcida do Paulo e do Leandro! Sinto muito, gente! Mas tá fraco! Olha o nosso jantar! O que que é, gente? Carreteiro! Feito pela Amanda! Olha que delícia! E olha lá a piscina! E nós aqui! Voltamos da chácara! Esqueci de finalizar esse vídeo lá! Olha como a Poli está queimada! E a Sibélia, mostrem! Olha isso! Olha isso! Deixa eu ver suas costas, Poli! Conchi certinho! Olha isso, gente! Mas aqui tá bem vermelho! E aí ontem, quando a gente chegou da chácara, a gente encostava assim nelas, ó! Faz se ver eles aí gritando, vai assim! Desse lado tá bem mais, porque tá muito vermelho! Aí faz assim, ó! Ó, fica branco, ó! Nossa! Esse sinal que foi bom, né, meninas? Minha cara também tá vermelha! E vai ter um negócio muito legal lá no Instagram delas! Mostra uma palinha! Uma palinha! Uma palinha! Vocês tem que ir lá assistir, curtir, comentar! Fala até que vem aqui do canal da Tia Ana! Olha, é um segundo que a gente vai mostrar! Porque tá lá no Instagram! No Instagram delas, ó! Chega! Chega! Instagram da Sibélia, e da Polo, e da Fernanda, e da Lima Merenda! Vai estar nesses Instagrams! Corram lá! Tem mais um lá já rodando! Já tá com muitos views, muitos comentários! Corram lá! Beijos! Até o próximo vídeo! Tchau! Comendo! O que é a Poli no pai, né, gente? Tchau, gente! A Poli nasceu pra comer, olha aí! Boca é pra apertar pra comer! Pra quê que foi feito a boca, Poli? Pra comer e pra defocar! E pra dar uns beijos também! Tchau, tchau! Obrigado.